Hoje muito se fala em reparação histórica e da escravidão praticada por europeus com negros trazidos da África sob condições muito difíceis para trabalhar em fazendas no Brasil e outros países da América, como os Estados Unidos. Mas você sabia que os muçulmanos fizeram alguns milhões de escravos a mais do que as nações europeias? E eles não eram somente os povos negros da África, mas de todo o mundo conhecido da época. Meu nome é Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar a ideia da escravidão entre os povos árabes. Na verdade, antes mesmo da ascensão de Maomé como profeta da disseminação do islamismo, como religião e modelo de civilização, a escravidão já existia nessa região. No entanto, foi a partir do século VII, quando os árabes se converteram ao islamismo e expandiram seus domínios pela Península Arábica, Leste Europeu, Península Ibérica e Norte da África, que a prática da escravidão se tornou mais ampla e notória no mundo muçulmano. Inicialmente, a escravidão entre os árabes ocorria de maneira semelhante ao que era comum na Antiguidade. Os povos derrotados em guerras tinham suas propriedades saqueadas e eram feitos escravos. Com o tempo, a escravidão passou a ser justificada com base nos princípios do islamismo. Cristãos caucasianos, brancos mesmo, brancos e negros da região subsaariana da África, entre outros grupos, eram escravizados por não compartilharem da fé muçulmana, sendo considerados idólatras ou infiéis. Os homens escravizados desempenhavam diversas funções de trabalho. Eles trabalhavam tanto no campo, cuidando das culturas agrícolas e pastoreando animais, quanto nas cidades, em oficinas de artesanato, ruas, palácios e até harens. Aliás, um destino comum das mulheres escravizadas, aquelas que seus novos donos considerassem as mais bonitas. Trabalhavam também como escravos em residências. Seus serviços variavam desde tarefas humildes até cargos de alto escalão, como o de vizir, que era responsável pelo poder político em determinada região, a mando de um soberano muçulmano. Os meninos e os jovens adultos eram raptados nas guerras e recebiam treinamento militar, sendo incorporados ao exército. Ou seja, além de serem escravizados, eram enviados para lutar e morrer nas guerras, para proteger os seus escravizadores. Dependendo de sua origem e sua disposição em converter-se ao Islã, eram alforreados, ou seja, libertos, e tornavam-se clientes de seus antigos donos. Os únicos que não partilhavam dessa possibilidade de ascensão eram justamente os escravos negros da África subsaariana, que alimentavam o tráfico de escravos empreendido também pelos bérberes, que eram um povo bastante antigo do norte da África. As mulheres e meninas também eram raptadas, porém com a finalidade de aprenderem a dançar, tocar instrumentos musicais e desenvolverem as habilidades necessárias para viver nos harens dos sultões. Havia também os homens castrados, que eram comprados para servir como eunucos, ou auxiliares das mulheres escravizadas dos harens. Como a castração era proibida entre os muçulmanos, estes se dispunham a pagar altos preços pelos eunucos, que eram vendidos por outros povos, que capturavam e castravam os homens, sobretudo no leste europeu, antes de vendê-los aos muçulmanos. Um exemplo famoso de europeu cristão feito escravo pelos muçulmanos foi Miguel de Cervantes, autor da famosíssima obra Don Quixote. O dramaturgo e poeta castelhano foi preso na Batalha de Lepanto, em 1570. Especula-se que, ao longo da existência dos impérios muçulmanos, mais de 15 milhões de pessoas tenham sido escravizadas. Esse número, inclusive, supera o número de escravos feitos pelos europeus no chamado período colonial. Atualmente, acredita-se que cerca de 4 milhões, número que pode chegar a 6 milhões, de escravos negros foram trazidos da África para o Brasil. E segundo o levantamento realizado pelo Banco de Dados do Comércio Transatlântico de Escravos, entre os anos de 1502 e 1866, houve 36 mil viagens para deslocar escravizados ao redor do mundo, levando cerca de 10 milhões e 700 mil negros africanos. Esse número pode parecer alto, mas ainda é menor do que os 15 milhões de escravos muçulmanos que foram feitos na época da ascensão islâmica. Mas, provavelmente, você nunca tinha ouvido falar dessa outra escravidão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal Além da Nuvem e ative o sino para ser notificado sempre que lançarmos outros vídeos aqui no canal. Compartilhe esse canal com sua família e seus amigos nas suas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto